O Autódromo Internacional da Virgínia foi fechado em 1974 e só reabriu em 2000, após uma reforma completa, incluindo a criação do Circuito Norte. O Autódromo Internacional da Virgínia 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 Restão 3 Estão 3 Abertura 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 Tchau, tchau. Volta final, você consegue. Tchau, tchau. 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 Bom trabalho, viu? Terminamos em perna. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.